1, 2, 3 E aí, rapaziada, beleza? Tem que ligar o microfone aqui, né, pra sair o áudio um pouco mais rápido, beleza, nossa? Tudo bem, tá certo? Vou matar de bacana aqui, né, então quero apresentar pra vocês Rodrigo Lopes Pra quem ainda não conhece esse cara Ele é um dos muitos, mas muitos poucos que atornam as bandas Adquirem material, vai nos festivais, acompanha as bandas Então, ele merece ser prestigiado pela gente E contando aqui a história dele, então, né O Oliver, ele não é um típico metaleiro daqueles que a gente tá acostumado a ver por aí Ele é um ex-funcionário público, um reikiano Nível 3 Então ele vai falar um pouco mais pra gente disso tudo Ele também é professor de inglês, não é, o Oliver? Sim, o Oliver é bem exótico, foge bastante com os padrões tradicionais Ele é um cara que foge dos padrões tradicionais do sistema e foge dos padrões dos meus metadeiros, né? É daquele estereótipo ali, acho que é um lugar comum, né? Sem querer ser pejorativo, né? O cara só usa a camiseta preta de banda ali E escuta o som, gosta de ficar locando, coisas assim, né? Há algo mais, há algo além da loucura ali Então, eu tenho bastante atividades relacionadas com cultura, né? Que também, a música também já é uma forma, né? E daí acaba agregando, assim, a música com a literatura também, né? Uma letra de música ou um CD Se pegar a parte das letras ali, também daria um livro escrito, né? Legal, bacana, a gente vai rodar a vinheta E depois da vinheta a gente vai falar com esse cara muito mais E conhecer a história dele e saber as aventuras que ele já passou Rola a vinheta, porra! Então, eu vou fazer a abertura aqui Um, um, dois, três! Como se não bastasse, tudo que a gente já citou antes, né? Metaleiro, ex-funcionário público, reikiano, professor de inglês O cara fundou um grupo no Facebook chamado Epopeia Memosine, tá correto? Minemosine 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 Tá escrito bem certinho Isso é difícil a pronúncia ali Porque tem muita gente que pergunta O que é essa epopeia de menina? Eu não sei das quantas, sabe? Então, não tem problema Pode errar que não tem problema Pior é que tá escrito certo na pauta Epopeia de Menemosine Do grupo do Face evoluiu para um canal de entrevistas no YouTube, né? Eu não faço ideia do significado do nome Tu pode explicar? Só que antes de tu explicar Eu não sei muito bem do que se trata Não sei muito bem o nome, né? Mas sei muito bem do que se trata Trata-se de literatura Livros No grupo É possível encontrar dicas e opiniões Diversas sobre livros e autores No YouTube Ele dá ênfase a entrevistas com diversos atores e escritores regionais Autores e escritores regionais Principalmente escritores locais E não tenho como expressar como é importante ter alguém que dá o devido valor E gera a oportunidade aos profissionais da literatura Poderem falar abertamente nas mídias sociais Ou seja, o canal do Rodrigo Do Rodrigo Oz Ele é o inverso do nosso canal Que o nosso canal trata de música E o dele trata de literatura Fala pra gente primeiro o que significa Menemosine Epopeia também, não sei, eu sou burro pra caralho Bom assim, só falando um pouco da história do canal, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa, um projeto relacionado à literatura e a livros E eu gostava muito assim, do estante virtual, da livraria Cultura E eu via os grupos deles no Face E quando eles colocavam as resenhas dos livros principalmente, né? Que muita gente dava opinião, né? Ou eles faziam uma pergunta assim, o que você está lendo no momento, né? E aí era legal assim, porque todos os gêneros literários se mesclavam, né? Tinha um que estava lendo ficção, outro que estava lendo policial Um estava lendo romântico, outro alto ajudo, etc E era tudo muito harmonioso, assim Tu podia pegar muitas dicas e sugestões, assim Dependendo do gênero que tu gostasse, né? Nesses grupos E aí o Epopeia, ele surgiu assim, que... Eu estava trabalhando na Feira do Rio ano passado Na banca da Mercado de Ideias E aí tinha um escritor vocal lá E a Livreira me recrutou pra entrevistar esse escritor E eu não fazia a mínima ideia de como é que seria o trabalho Porque na época não tinha pauta, nem roteiro, nem nada Foi tudo no improviso Até o vídeo dele ficou cortado Foi o primeiro que a gente fez Deu um minuto e meio, mas deu mais de cinco minutos de conversa, na verdade Mas eu fiquei de remarcar com ele pra fazer o bate-bapo completo, né? Aquilo ali foi muito criando o canal, né? E aí depois eu pensei Não, mas eu vou ter que agora fazer uma conta no YouTube ali pra postar esse material E aí eu acabei pegando o rosto pela coisa E no final de cada sessão de autógrafos Eu ia lá e mostrava o projeto ali pra montar o seu autor que ia falar Um pouco do livro que ele estava lançando ali no momento Então, os primeiros vídeos eles ficaram mais curtos A gente fez cinco minutos cada um Porque o escritor estava falando só daquele livro que ele estava lançando ali, né? E aí o Epopeia significa jornada A Epopeia seria aqueles contos épicos Do estilo de Homero, o poeta grego ali Ele tem a Ilíada, a Odisseia Ele tem todo aquele panteão de deuses ali Isso, os deuses do Olimpo ali, né? Era um trezentos ali da época, bem dizer, sabe? Que tinha muita guerra, muito conflito, né? E a Amnemosine é a deusa da memória na mitologia grega, né? Então a junção das duas palavras Epopeia significa jornada da memória Porque eu queria um nome que representasse o ato da leitura Enquanto tu estás lendo, tu estás consolidando os fatos da tua memória Essa é a Epopeia, né? E daí o nome da deusa... O nome da deusa eu fiquei pensando assim Porque eu queria uma das sete musas, né? Não lembro se são sete ou nove agora, né? Mas não tinha um nome que se encaixasse assim, que ficasse dentro da literatura Embora uma das musas ela seja representada com um volume da Ilíada e da Odisseia Mas ela também representa a história, além da literatura, né? Aí eu pensei assim, então vamos colocar a mãe de todas as musas, né? Que é ela que deu origem, assim, nessas guardiãs do conhecimento ali Que acabam regendo, né? Esse nosso espaço cultural ali Cada um é responsável por um tipo de arte, né? Era poesia, comédia, teatro, né? A arte em geral, né? E que... Nossa, pra mim é sempre um prazer ali fazer os bate-papos, assim Porque eu gosto muito das histórias, assim Tem muita coisa legal, assim, nos bate-papos E a ideia de expandir o canal é fazer também com leitores Então você, leitor ou leitora Que gostaria de ser entrevistado ali e fazer um bate-papo, né? Deixar claro, assim, que tem gente que pergunta Ah, mas ele que tu vai perguntar Eu que eu não sou a Maria da Gabriela Eu não sou da Língua Gentilha, assim Eu sou o Rodrigo Rossi Eu gosto de conversar com as pessoas Pra fazer um bate-papo, assim, dos livros que vocês acham mais top, diria Vocês queiram falar um pouco sobre cada um dos livros que vocês gostam Os passos estão ali abertos E não tem nenhum vídeo de leitor ainda Então fica o convite também Legal Cita pra nós alguns leitores Alguns escritores que tu já levou pro canal Assim, que os... Se tu tiver na cabeça aí, alguns que tu já entrevistou Eu tive lá no canal, eu vi algumas entrevistas Cara, parabéns, tá muito legal É gente daqui Eu leio autores daqui da região Eu tenho alguns livros A Pedra de Assinete Alguns livros que eu gosto Mas cita pra nós alguns escritores que tu já entrevistou, né? Bom, tem dois escritores que já estão no segundo vídeo, né? Que é o William Bergamin Moss Não é meu parente por uma letra só, né? Ele foi patrão da Feira do Livro de Nova Petrópolis no ano passado, né? Ele é um cara muito conceituado O Rock Júnior de Flavopilha também A gente fez dois vídeos E os últimos que eu fiz ali Agora teve a sessão de autógrafos da Emery Polli Nesse fim de semana, né? Ela já tava lançando um livro novo Eu já convidei ela também Vamos fazer um segundo vídeo então Porque ela também falou de toda a carreira literária dela E dentre outros, assim Eu não quero fazer injustiça com ninguém Porque todas as pessoas que passam pelo canal são especiais Tem a sua história A gente cita alguns pro pessoal ir lá no teu canal assistir, né? Pro cara ver as outras entrevistas, né? Sim, com certeza Às vezes os últimos ali também tem a Jussara Godinho também Eu gostei muito de conversar com elas, né? A Raquel Majado, o Felipe Vieira, o Augusto Valentini, sabe? E são temáticas bem diversas, assim Que vão desde a poesia até o romance Passando também por bipolaridade A parte do rocker Ele tem esse lado bem ativista também, né? Que ele fala de surto, de saúde mental Então é uma coisa bem genérica Tem pra todos os gostos ali, sabe? E a ideia pro canal é essa, assim Agregar todos os gêneros literários, sabe? Pra pessoa que tem interesse, assim E também procurar o material do respectivo escritor E assim também apoiar a cena local, né? A gente sabe da dificuldade desse mercado E do custo que tem ali É igual ao mercado da música Igual ao mercado da música Então assim tem que vender muito E tem que fazer mais por amor à causa, né? Se tu vai pensar na parte financeira Aí só lançando Harry Potter da vida, assim, olha lá Não, a arte toda em si Ela existe um mainstream, né? Aí na literatura É o Paulo Coelho da vida Tá bem também É o... O Brown, o Dan Brown E tem o pessoal underground, né, cara? Que é o autor que lança o livro aqui pela editora da Esquina, né? Que tá nas feiras dos livros ralando, né? Então assim, eu nunca cruzei Esteve em Quim, numa feira do livro Tu já cruzou? Não, é bem mais difícil É? Mas tem muito autor interessante, assim Só que vale a pena chegar ali, conversar e trocar uma ideia, né? Cara, eu gosto de um autor... O famoso é difícil Sim, eu gosto muito de um autor de Carlos Barbosa Eu não vou lembrar o nome, mas Vocês procurem o livro chamado A Pedra de Ascenet É um escritor de Carlos Barbosa E um dos melhores livros que eu já li na minha vida E assim, desde já, fica registrado o convite para o minuto literário Dentro de todas as atividades de vídeo e áudio da Subdiscos Onde tu me manda lá uma dica de livro, cara Faz uma sinopse e aí eu encaixo o vídeo e o áudio Nessas conteúdos que a gente tá gerando Tá dentro? Com certeza Mas vamos inverter um pouco os papéis Então já que tu falaste do livro e eu não conheço Então faz uma sinopse ali pro pessoal Uma coisa rápida De dois, três minutos Uma sinopse bem grande, core Sem spoiler? Sem spoiler É a história de um... De um... De um senhor Que ele era um operário E... E o mais lindo da história que era o seguinte Ele ganhava pouco Ele era um faxineiro, né? Na empresa, assim E o dono... E o dono viu a habilidade dele em lidar com... E ainda tomava umas canhas Ele tinha uma habilidade muito linda Em conseguir ganhando tão pouco administrar a casa dele Né? Pagava as contas, tomava uma cachaçinha Aquela coisa toda E o cara foi viajar Foi pro exterior e disse Eu quero que tu administre a minha empresa Opa! Mas como assim? É... Aí momento spoiler Off, off Parou É isso aí Então fica a dica aí Pessoal Eu achei... É um pouco parecido com o filme Gêmeo Indomável Como a Bill Williams, né? Tem... Pode ser... Pode até ter a ver Pode até ter... Mas é muito legal a história É muito legal Assim eu recomendo Então, deixo o convite novamente Se tu quiser me mandar material de um minuto Eu faço inserção nas pautas do Momento Oz A gente pensa no nome depois, entendeu? Mas durante todas as entrevistas que rolarem aqui Vai ter o teu quadro que é citando um livro Ou o que tu quiser falar sobre literatura Uma opinião, uma crítica Uma resenha A decisão é tua Tu ganhou um espaço, hein? Olha que massa Legal Já... Me sinto o visual Já estou me sentindo nas nuvens O Rodrigo Oz alterou o status Sentindo-se caminhando nas nuvens Tu... Sabe que esses negócios... Mas tu não vai... Não sei se tu vai lembrar Mas tu me xingou uma vez Não me xingou Tu me pediu Eu tenho... Como eu tenho essa divulgação, né? De mídia Pra bandas e tal Tudo o grupo que entra Entra num piloto automático E vai a divulgação E quando eu entrei... Sim, cara, eu lembro Agora que tu falar acho que eu lembro Não, deixa eu contar Deixa eu contar Sim, sim, conta Que fica mais interessante Quando eu entrei no Epopeia Menemosine Não é isso, né? Eu incluí na minha automatização de publicar Pra bandas e tal E entrou as matérias das bandas Vem uma mensagem quase que na hora do Rodrigo Por favor, não me leva mal Mas aqui é só pra livros Então, o Epopeia Menemosine É sério É um trabalho autêntico Digno Que mostra a literatura da região Eu achei maravilhoso Quando eu me pediu Pra não publicar coisas De música no grupo Porque o grupo tem um foco Então vai estar na descrição do vídeo Né? Vai estar na descrição do vídeo Vai estar ali Você procura o grupo no Facebook E a descrição do canal Também vai estar no Facebook Cara, me fala uma coisa E como é que tu é meu professor de inglês, cara? Tu aprendeu mesmo a prática? Ou tu se formou e tal? Quiser dar um número pra contato E-mail também? Fica à vontade Eu aprendi meio que autodidata, assim, né? Porque quando eu tinha 4 anos de idade Eu já falava as primeiras palavras E na época eu era tão ambicioso Que eu queria escrever meu próprio dicionário De inglês por inglês Sabe? Então o contato com o John foi bem precoce E eu fui pesquisando sozinho mesmo Porque na época não tinha Google Não tinha tradutor Não tinha nada desses recursos de internet Que tem hoje em dia Então eu aprendi como muita gente também aprendeu Eu fui jogando videogame ali Eu gosto muito de jogar RPG E aí tu tem que traduzir os textos ali Tu tem que saber ali A história, o medo Pra onde cada personagem deve ir Tu chega ali numa vila Tu vai falar com o mercador Ele vai dizer Não, tu tem que ir na floresta agora Falar com uma pessoa tal Pegar uma espada ali Mais umas barras de ouro, sabe? Então tudo isso tem que ir trabalhar em tradução E na época assim Eu tinha um dicionário de inglês bem desatualizado E bem velho, né? Mas que acabou quebrando o galho assim Porque na época eu tinha paciência pra montar palavra por palavra E traduzir E fui aprendendo assim Depois eu fiz PLE na UCS Só que eu fiz teste de nivelamento Pra começar a ver o que eu fiz Porque precisa ter um audito certificado ali Pra comprovar que tu aprendeu Tá, mas só pra quem é leí do PLE, é? PLE é o problema de línguas estrangeiras É o UCS Legal Foda-se, UCS É, porque assim Inclusive eu não recorrendo como escola, sabe? Bom, eu já fui em várias escolas, sabe? Tanto aqui em Caxias quanto em Cavalpia Eles vão dar um bloco no nosso vídeo Espero que não estejam assistindo, sabe? Mas eu não vou citar nomes, sabe? Eu citei ali um PLE Que eu mesmo tive a experiência como aluno Mas assim, lembrando pra todas as pessoas Independente da escola, estudar é importante, né? Sim, é importante Mas em algumas assim que eu fui Tinha algumas que são muito boas, né? E tem outras assim que realmente é uma hora interna, sabe? Mas assim, eu queria estimar, sabe? O professor brasileiro assim Podia ter o meu método próprio também Que não é focar tanto numa gramática É focar mais numa conversação E em todas as habilidades que o aluno precisa desenvolver Que seria a fala, a escrita, a escuta Não entender o outro falando em inglês contigo, né? E focar naquilo que seja interessante pra aluno aprender Sabe? Tu nem gosto de um tópico específico Tu gosta de xadrez, por exemplo Eu vou na internet e vou pegar só textos em inglês sobre xadrez Eu acho que eles poderiam conseguir como dizer Eu era um bispo, dama, rei, tome, etc Mas aí seria um método mais individualizado, né? Não numa turma, né? Numa turma você já não conseguiria trabalhar esse mesmo método Numa turma, digamos, 30 alunos E individualizar assim tão pontualmente Não porque numa turma eu colocaria no máximo 4 alunos Entendi Porque se a turma fosse muito grande Aí teria que ver um nível de cada um, sabe? E com certeza teria uns que estariam mais adiantados Ou estariam no começo, sabe? Não daria pra juntar toda essa galera assim numa turma só Só que a aula não seria produtiva pra nenhuma das partes, né? Nem pro cara que tá mais adiantado Nem pro cara que tá no básico e intermediário também não, né? Então nós turma uns pequenos de 4 pessoas Eu acho que daria pra encaixar esse método Eu acho que daria pra um ia fazer um tópico Aí depois seria o dia do segundo aluno Depois do terceiro, né? Então seriam 4 tópicos distintos, né? E todos iam aprender com todo, né? Ao mesmo tempo que o tópico é interessante só pra aquele aluno E os outros 3 também iriam se beneficiar porque iam pegar vocabulário Iam pegar escrita, leitura, compreensão de texto, interpretação, essas coisas, né? Mas ia fazer alguma coisa diferente, assim, no lugar comum, né? Principalmente que a pessoa goste de se programizar Ou seja uma coisa prazerosa, não seja uma coisa obrigatória Muita gente que vem assim e pensa Não, quero fazer um tópico, mas eu não gosto de dizer assim, sabe? Aí eu tenho que dizer pra pessoa assim Não, então a primeira coisa é aprender a gostar Porque se tu não faz uma coisa assim com amor, com paixão E principalmente com liberdade E não porque é uma coisa imposta Ou porque o chefe da tua empresa quer que tu faça Aí então não rende muito organizado, sabe? A perda de tempo pro aluno e pro professor Então a primeira coisa que eu quero instigar no aluno é a paixão pelo idioma E fazer ele gostar, fazer ele viver assim com inglês é uma coisa interessante Porque depois ele vai se conectar com o mundo todo, né? Depois não vai ter mais barreiras na comunicação E daí então a ideia assim, depois quando a pessoa viajar ali É poder interagir com qualquer estrangeiro ali, né? Fazer uma coisa bem multicultural ali, porque é um bait aprendizado, né? E depois tu vai ver as culturas, os pontos turísticos ali, os locais Comida, bebida, coisas assim, né? Então, pra essa parte cultural é um enriquecimento fantástico, né? Legal